Olá, hoje o ponto org está em um clube que tem uma forte história de tradição aqui no bairro Pantanal, em Florianópolis. Aqui são desenvolvidas atividades para crianças, adolescentes e idosos. O esporte é levado a sério. Várias aulas são oferecidas gratuitamente para crianças e adolescentes. Isso ajuda no desenvolvimento mental e também no desenvolvimento físico. O Clube Corinthians foi fundado no dia 19 de outubro de 1931 e é carinhosamente chamado de Timão de Florianópolis. Entre as atividades esportivas estão a capoeira e o karatê. As aulas são valiosas porque permitem que dezenas de crianças e jovens tenham a oportunidade de se envolver em atividades saudáveis e formativas, independentemente da sua condição socioeconômica. Lívia é uma das mais animadas. Eu vou mostrar a minha lua de compasso. Eu gosto muito de aprender a se defender e defender pessoal. Capoeira para mim é uma arte marciais, são artes marciais muito legais. Para mim é uma luta que os escravos apresentam. As irmãs Beatriz e Luísa são parceiras na capoeira e não perdem uma aula. Eu gosto da capoeira e eu gosto de fazer o que tem na capoeira. E a capoeira veio de uma luta dos escravos, que eles fizeram essa luta, mas eles falaram que era uma dança para não se salvar porque eles queriam sair de algum lugar. Os benefícios dessas atividades vão além do físico. A capoeira é ensinada pela mestre Rasta, moradora do bairro Pantanal e praticante do esporte desde os 11 anos de idade. Eu vi que aqui no nosso bairro não tinha mais capoeira para criança. Então isso assim, não, para aí. Não para, como assim não tem capoeira? Eu cresci aqui, né? E a capoeira me trouxe muitos benefícios para a vida, né? Porque a capoeira na roda, a capoeira na vida, não é? Tudo que a gente traz para a roda também acontece na vida, né? Os desafios, a convivência, a socialização com as crianças. Então tudo isso a gente consegue colocar nesse pacote para as crianças, mostrar a nossa capoeira, a luta, a nossa cultura afro-brasileira, né? Que veio dos africanos, né? Então a gente traz para as crianças a realidade, que é o nosso Brasil, né? Os ensinamentos da capoeira melhoram a coordenação e a força, mas também ensinam um profundo senso de cultura e história. E a capoeira é brasileira, então é uma luta, né? Então a gente demonstra através de gesto, simulando a luta, que na verdade a gente não luta mais, hoje não mais, né? Então a gente, embora, às vezes acontece uma coisa ou outra, mas é mais a demonstração de como era a capoeira aqui. Então eu acho que a capoeira traz muito esse benefício, né? Do aprendizado. A gente forma uma família, né? A gente acaba, os pais são super presentes, são super engajados. Vamos fazer uma festa? Vamos, todo mundo vem, se engaja. As famílias são bem participativas, todas as crianças que estão aqui. E algumas que a gente não tem muito, a gente consegue também abraçar, né? Às vezes a criança, ela chega com um histórico de sofrimento, de carências, né? E aí ela chega muito em figura, né? E aí ela vem para a capoeira e ela aprende que ela é um ser, que ela pode se desenvolver, que ela pode fazer aqueles movimentos e que aquilo vai melhorando. Então ela vai se vendo como pessoa, ela vai desabrochando. Isso é lindo, né? Ver isso na criança é lindo. É um amadurecimento emocional também. Então o esporte, ele dá conta disso, principalmente a capoeira, que é um esporte genuinamente brasileiro, que conta uma história muito linda, né? De resistência, de superação, né? Muito semelhante ao que a criança carente enfrenta, né? Que é essa resistência, muitas vezes é um ambiente hostil, né? O Karatê, sob orientação do professor Patrick, promove a disciplina, o respeito e a autoconfiança entre os alunos. Aqui o objetivo é criar um ambiente seguro e positivo, onde os jovens possam crescer e prosperar. A gente quer inserir a criança aqui dentro de um grupo, fazer parte desse grupo, né? Inserir dentro de uma atividade, porque elas poderiam estar na rua, né? Sabe-se lá fazendo o quê, né? Em outros meios. Então o interesse nosso é que eles fiquem aqui, que a gente está de olho neles, né? Consegue acompanhar o dia a dia deles, fala com os pais e essa é a ideia, né? O esporte é uma consequência. Nem todas as crianças têm interesse no esporte, né? O esporte também é uma coisa que tem um custo, né? O esporte é muito caro. Alguns pais têm condições de levar filhos para campeonatos, outros não. Quando eles entram aqui, eles querem ser campeões mundiais, querem ir para a Olimpíada, querem ser... têm os seus ídolos no Karatê, né? Então é muito legal ver se eles chegando aqui e querendo dizer, ah, vou ser campeão catarinense, vou ser campeão brasileiro, como alguns aqui dentro conseguiram, né? Então isso é muito legal para a gente também. João é um exemplo de atleta que participou de campeonatos e conseguiu bons resultados. Eu participei de um monte de campeonatos brasileiro, catarinense e estou envolvendo no esporte. O projeto é gratuito, né? Todos podem participar. O professor sempre deu todo o apoio, né? E aí vai de cada criança querendo mais, né? Dos meus três filhos que eu tenho, eu tive o mais velho, ele quis um pouco mais que os outros. Não que os outros não quisessem, eles vão também participar. Mas aí ele se dedicou, né? Bastante. Aí a gente levou ele para competir, fomos já campeão brasileiro da EKGA, de Karatê, campeão escolar estadual, campeão estadual Série A de Santa Catarina. Ganhou várias etapas também do campeonato da divisão. Já foi atleta de saque. Para a gente que é pai é um orgulho, né? A gente está sempre junto, apoia. Uma coisa que a gente aprendeu com o tempo é que é meio a meio, né? É 50% a criança querer e 50% o pai incentivar, né? Porque não basta a criança querer, se o pai não leva, o pai levar e a criança não querer. Aí se não juntar os dois, não dá certo, senão o põe fruto. Eu, por mim, quero sempre eles lá em cima, né? Espero que esse ano aí a gente consiga render algo bom ainda. O esporte para criança, a família também tem que participar. Tem que também incentivar a criança no esporte, porque o esporte ele tira a criança de várias linhas, né? Deixa a criança mais centrada, né? Na verdade. Tanto com o estudo para tudo, melhor em tudo. Todo um aspecto familiar, ela muda no aspecto familiar, muda no aspecto escolar, tá entendendo? Claro que adolescente é adolescente, né? Tem os seus... os seus grilos, digamos assim, né? Mas em termos assim, é só gratidão com o Karatê que ela pratica, né? Em termos de vida dela. Eu sou com faixa branca e hoje ela está graduada com faixa verde, né? Então, está sendo muito bom o Karatê para ela na vida dela, né? Ela faz atividade física, né? E também traz uma certa disciplina para toda criança que faz o esporte, né? Ela ficou um tempo afastada, mas ela se sentiu a necessidade de voltar para o Karatê de volta e está aí até praticando o Karatê, né? Que na realidade é uma inclusão para ela, né? No início eu achei que ela era um bicho de sete cabeças, mas não, não, não. Não é tranquilo. É muito mais leve estar aqui do que se eu estivesse em outras artes de mensagem. São 93 anos de história, muita identificação. O clube faz parte da história da comunidade aqui no bairro Pantanal. Romeu acompanhou várias histórias dessa. Naturalmente, né, Romeu, altos e baixos, muitos desafios. Como é que você avalia a história nesses 20 anos que você está aí à frente na presidência? É, eu quando entrei no Corinthians, eu era presidente do Conselho Comunitário de Pantanal e quando o clube faliu, a gente pegou o clube e começou a fazer uma reforma. Só que tivemos a visita de um oficial de justiça dizendo que o clube não pertencia mais ao Corinthians, porque no estatuto dizia que o clube, a partir do momento que entrasse em falência, ele passaria por uma outra entidade. E essa entidade entrou na justiça e ganhou. Aí nós, em seguida, entramos na justiça novamente e pedimos a reintergação de posse e ganhamos depois de sete anos, mais ou menos. Acredito que é um desafio diário, assim, né? De vocês, da união, da comunidade, de manter o clube e manter as atividades também, né? A gente faz toda sexta-feira eventos, né? Durante a tarde, porque à noite não pode. Então, para poder arrecadar fundos. É a única renda que tem. Às vezes a gente consegue alugar o clube, mas hoje está bem difícil de alugar, porque as pessoas não estão fazendo muita festa, não estão alugando. E o aluguel aqui também só pode ser até às oito da noite, sábado e domingo, né? Por causa da lei do silêncio. Então, realmente, tem uma dificuldade muito grande para manter o clube, né? O que que te motiva, Romeu? Você, a sua equipe? O que que motiva a continuar aí nessa luta? Me chamam de louco. Mas eu penso assim, tem pessoas que gostam de curtir a vida num bar todo dia, ou em festa. Isso daqui me faz bem. Isso daqui, né? E como eu tenho filhos, e graças a Deus, todos com muita saúde, netos, então eu acho que é uma troca que eu tenho, assim, como um agradecimento a Deus por isso. Eu acho que isso aqui me incentiva a fazer e fazer cada vez mais e melhor, né? Chega a se emocionar quando fala. Emoção de realização, passa uma história pela cabeça. Assim, mas quem está à frente, ela nunca pode esperar a frente de um trabalho desse, né? De reconhecimento. Quando vem é maravilhoso, mas você não pode estar esperando, porque tem muita gente que ajuda, mas tem muita gente que quer puxar o seu tapete. E é isso que eu levo pra minha vida. E como é que surgiu a ideia de trazer as aulas de modalidades esportivas pra cá? Pra pagar a professora é muito difícil, né? A gente começou até... A gente faz assim, um ano, a gente faz a manutenção do clube. No outro ano, daí a gente guarda um dinheirinho pra poder pagar a professora de balé, que já teve, a hip hop. E o karatê, o judô e a capoeira, nós pagamos um... damos um valor simbólico pra ela. O judô e o karatê é o convênio que a gente tem com a prefeitura. E o taekwondo é o professor Adriano Zanotto, que é voluntário. É uma coisa que eu gostaria muito. Eu tinha no Conselho Comunitário, quando eu era presidente, era uma psicóloga e assistente social. Isso ajuda muito. E a gente vê que tem muita criança precisando de uma ajuda... de um profissional, né? Pra orientação das famílias também. Das famílias, é. Porque nunca é só a criança, né, Romeu? Não, não. É, problema mais estar com a família e a criança... E a criança traz pra nós o problema. E às vezes não sabe nem o que fazer, né? Nem o que falar. E como é que essas crianças são selecionadas pras aulas? É só se inscrever? É só se inscrever. Elas vêm aqui, se inscrevem e começam a... Aí chega... Dezembro já é uma... Só ficam tristes porque querendo saber quando vai começar, né? Hoje conhecemos algumas oficinas de esporte do Clube Corinthians em Florianópolis. Aqui, crianças e adolescentes têm oportunidade de aprimorar habilidades esportivas e também de promover o crescimento pessoal e social. Para nós é importante ele estar aqui porque é capoeira de Angola, nós somos de Angola, então é uma aproximação dele com o lugar onde os pais dele nasceram, onde os pais deles vieram. Ele, com as músicas, com o pessoal, então ele aprende sobre a diversidade cultural, africana, e que isso também tem um pouquinho a ver com a construção do povo brasileiro, né? Então, para nós é importante trazer ele, mesmo quando a gente topou, a gente se esforça porque ele precisa dessa vivência de diversidade cultural, né? E de inclusão. A sensação é muito boa porque você vê que todo mundo aqui quer aprender junto com você, daí é muito boa a sensação e é muito legal fazer capoeira porque a professora Rasta é muito querida com a gente. E a capoeira é um espaço muito legal porque você aprende, né? Daí aqui eu também faço outras artes marciais, tipo o Karatê. A gente fica bem contente, né? De poder ter essas atividades aqui perto de casa, né? É fundamental para a criança, além da escola, ter essas outras atividades. Então a gente acha muito rico toda essa atividade física, social, né? E a influência comportamental também, né? Para as crianças. Então a gente fica muito feliz, né? Com a disciplina, com o respeito pelos mais velhos, pelos amiguinhos. Então é super válido, né? A gente espera que tenha sempre esse tipo de atividade aqui na comunidade, né? Então a gente fica bem feliz com o que está acontecendo e espera que isso sempre dê continuidade, né? É bem bom aprender, assim, a capoeira para se defender. Para mim, o mais fácil foi aprender a gingar. Eu estou achando legal. Investir na prática esportiva é investir no futuro de uma sociedade mais equilibrada e consciente. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa. E aí E aí Obrigado.